Aí, sabadão, com chuva, você quer descansar, você quer dormir Aí, de repente, olha como fica seu quintal Vocês não tem família, né? Não é possível, meu Olha isso, tá lotado o nosso quintal E hoje a gente vai conhecer o... Mosteiros Então, viva aí Dois Córregos, viva Mineiros Viva o Brasil Especial e viva o Mosteiro Bora lá com a gente Vou fazer um vídeo de ré Só pra gente pegar a entrada aqui, ó Olha que legal As placas E o Cruzeiro e a Seta A gente vai chegar aqui de bicicleta, hein? Bora lá Vamos conhecer o Mosteiro Chegamos no famoso Mosteiro Uma chuvinha bem gostosa aqui, ó Vamos ver o que a gente consegue ver Pra chuva não nos atrapalhar, né? Bora, filha? Bora, linda! Prosa, café e fé Uau! Olha o meu sorriso Ela tá com o sorriso que não para, né? Fica loucinha Então, olha pra ela Invernou, mamãe, olha aí Olha lá Olha lá, filha Invernou, amou frio Ainda bem que eu vim preparar Inverno Tem todos os climas aqui, né? Todos os climas Olha isso E agora a chuva já deu uma treguinha E já trouxeram o rango, né, filhota? Já trouxeram o rango aqui pra gente Aqui, ó Olha que gostoso Ninguém tá nem falando nada Tá todo mundo mal-humorado, ó Não, é que tá todo mundo comendo E aí, comeram tudo? Sobrou nada? Tudo, tudo, ó Olha isso Nada pra acontecer E eu ainda comi um pouquinho aqui Ele me ajudou O gatinho não tá aqui comigo hoje Ele me ajudou a comer É, ó Aô, mamãe Olha lá Aô, é, mãe A nossa tá lá A nossa tá guardadinha lá E agora desligaram a chuva A gente vai conseguir conhecer o lugar, né, galerinha? O lugar lindo Na verdade, as duas aqui estão querendo ir num lugar lá Que falou que o padre faz uma mandinga Pra ver se elas desencalham E eu quero me livrar E elas querem se arrumar Onde já se viu isso aí? Quem tá fora, quem entrar, quem tá nesse pessoal aí É, só você Como que é, Pê? Ah, tá Olha lá, filhado Olha que bonito Ó Você viu que bonito? É É O papai falou que eu já conheço aqui Você não conhece? Conheço Quero ver, então me mostra Conheço Bom Vamos lá, me fala Não, devem ver sem falar Se eu não abencar, eu me falo Ah, tá bom E agora a gente vai entrar aqui na Capela da Videira Ah, por causa das linfas, né? Onde tá? Em época ali, o papai tá todo fofo, cheiozinho A barreira fica cheiozinho Nossa, eu tenho que mandar isso pro meu pai Olha que máximo os banquinhos Nossa, muito Nossa, uma energia diferente aqui, né? É um negócio bem gostoso, meu E eu só entrando, né? É Só pra passar Passar horas e horas Aqui você nem me ouve, eu só faço Ah Lindo Não acredito Não acredito Olha isso Olha que bonito, filha Eles colocaram essas garrafas aqui, ó Muito bonito Ali também tem um lugar que eles põem vários incensos Olha isso É lindo E nós não estamos com o pôr do sol Porque o pôr do sol é incrível Às 5 horas, olha lá Olha isso Que altar Olha o altar, galera Que realiza cerimônias aqui de casamento E olha este lustre E Nossa Senhora sempre nos acompanhando onde a gente passa A gente tem ela nos abençoando aí E olhando pela gente E o Wagner aqui falou que tem uns ovinhos aqui Do que, Wagner? Galizé Galizé Ah, é mesmo ali Estou vindo ali, olha Que legal Que máximo Parece uma fotografia, né? Parece um quadro de parede Olha lá, ó Olá, filha Dá um beijo Cumprimenta a Luna No rosto Que ainda não é pra nada Peço, não peço 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 Peço Aé Que o relacionamento ocorra Que Fábio Igual é um cálice para sempre Tem dez gritando lá no live Que você, Fábio, aceita o preto como seu legítimo esposo Amar, respeitar em todos os dias de sua vida Que você, preto, aceita a Fábio como legítimo esposa Para amar e respeitar em todos os dias de sua vida É o que sobrou para hoje, sim É É claro, marido e mulher Oi, Aliança Oi, Aliança Oi, Aliança Ó Certinho O papai ficou lá, olha lá Olha lá Aê E aqui são as celas onde os monges ficam Quando eles estão fazendo estudos e tudo mais E o Wagner fez que fez que acendeu as luzes aqui do caminho Para a gente passar, olha Tem que iluminar o caminho, né A gente chama Via Luzes, né Ah, então é o símbolo da água, do fogo e do ar Os elementos da natureza, entendeu A água, do fogo e do ar E do ar, é Muito bem Olha aí, olha Viu, que legal E a Tânia também é cultura, não é só gastronomia Viu E até o mausoléu Olha esse mausoléu aí Só não me tranca aí dentro, hein Que eu tenho medo Olha que bonita Que legal Que legal Que legal Que legal Que bonito Que linda Papai Olha que bonita ali O sol Olha esse pão Olha A mãe que adora esses copos de leite E sim, olha A identificação Via Luzes Caminho da Luz Olha a fonte Ai, quanto dengo Quanto dengo Eu também quero Beijo, beijo 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 Olha Ele falou Que acho que eles vão fazer o vinho deles logo logo Agromonges E eles fazem altas culturas com essas garrafas Beijo Gente, olhem Eu pedi pra ela olhar pra cima Ela viu É tudo muito bonito, né A gente tava pensando o que fazer Falei, vamos pôr a flor de lisa Porque ele já é próprio Tanto José e Maria E a flor de lis Aí nós pusemos a flor de lis É tudo muito simples Fala mosteiro A gente dá a impressão Aqueles mosteiros Antigamente Muito bonito Mas Aqui é um mosteirinho rural Tem muita vida aqui Tem muita vida É um mosteiro rural Achou seus sapatos Acho que elas estão pegando Um, dois e Já Eu procurando um fotógrafo Olha a claridade Agora o frio é bonito Um, dois e Ah, eu vejo Ah, eu vejo Ah, eu vejo Ah, eu vejo